Eu queria que essa galera, imagina, se inscreve no meu canal, 13 anos, assina meu Spotify, assina, assina. A única coisa que a gente fazia quando era pequeno é que eu me assina o meu gesso. Eu queria que o meu filho fosse pelo menos um mês no colégio público, fica lá, um estágiozinho, vai. Te pago ajuda de custo, vai, vai, vai. O colégio público te alfabetiza no recreio. Tu chegou novo no colégio e começa a primeira aula, a primeira aula é só as vogal. Uê, 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 uê. Segunda semana tem matéria nova, entra uma consoante. Eita!